Fechamos aqui, né? O carrinho, né? Fechamos. E pra abrir faz como? Como faz pra abrir agora? Ei, amor. Fechar é fácil, né? E pra abrir faz como? Acho que tem que puxar. Acho que é assim, ó. É. É, tá indo direitinho. Tá me sacaneando, agora eu quero ver. Você vai descobrir onde é que é? Já. Já. Vai, vai. Ficou rindo do marido. Não, o marido, a razão, só o meu marido ali, ó. Olha o gordo ali, ó. É. É mais simples do que você imagina. Ah, eu imagino que você já sim. E é mais imbecil do que qualquer um... Não, é a coisa mais imbecil que tem. Você tá frio, tá frio. Tá quente, tá quente. Tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio. Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Tá quente, tá esquentando. Tá frio, esfriou. 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 Polo Norte, Polo Norte, Polo Norte. Esquentando, tá esquentando. Tá esquentando. Tá, vai pegar fogo. Eu não consigo. Minha barriga não me deixa. Solta um pouquinho. Solta. Solta isso aqui. Mas quando você puxa, ele vai lá e fecha sozinho? É, aqui, ó. Agora estamos na semana 30 e hoje tem médico de novo. Todos os dias na semana tem médico. A gente vai... Ok. E aí, toda semana agora tem médico. Tá? Então estamos na semana 30, vamos lá. Já tô aqui, já. Encontrei com o Rodrigo. Estamos esperando agora na sala. Rodrigo, vai. Que tal o Rodrigo? Que tal o Rodrigo? Ó, deixa eu dizer pra vocês. A gente tá aqui já na sala. Aí, já fez o ultrassom. O Rodrigo tá aqui, desse lado. Que não deu pra vocês verem da outra vez. Que ele tava... Ele foi lá falar com a moça enquanto eu tava fazendo a abertura ali na sala. Hoje, a consulta da 30ª semana foi só pra ver os rins, tá? Hoje é só pra analisar os rins, pra ver se tá tudo ok. A gente tá esperando o médico chegar e ele vai falar com a gente. Mas, pelo ultrassom, tá tudo certo. A neném tava respirando, gente. Tava mostrando ela fazendo assim a respiraçãozinha. Era isso que eles estavam querendo ver também. O coração tá tudo bom. Graças a Deus, tá tudo bem. A gente só tá esperando o doutor chegar agora. Pra dar o... Como se fala? O veredito, não. O diagnóstico. Também não é diagnóstico. Enfim, pra dizer o que ele viu no ultrassom, tá? Essa é uma outra sala, num outro lugar diferente. Mas, toda semana agora eu vou fazer ultrassom. Toda semana. Não sei se ultrassom, mas toda... Eu acho que é. Toda semana eu vou fazer ultrassom. Até o médico decidir quando ele acha que tá na hora de... Nascer, tá? Então, calma aí. Vamos esperar o médico. E daí eu já... Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Tá tudo certo com o neném, né? Acabamos de sair lá da consulta. Realmente ele fez uma visita de médico. Porque ele ficou dois minutos. Ficou dois minutos pra dar o parecer. E agora... Então tá tudo certo com o bebê. E eu volto com vocês nesses vlogs das semanas, né? Diário de gravidez. Em breve, mostrando a 31ª e a 32ª se a neném não nasceu antes, tá, minha gente? Gente, a gente vai comer alguma coisa agora. E a gente se vê depois, então. Não esquece de avaliar o vídeo se você gostou. E se inscrever no canal, certo? A gente se vê em breve. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.